Oi, tudo bem? A gente está aqui hoje numa tarde muito gostosa e eu vou gravar o que eu vou falar para as minhas amigas queridas que queriam ver as minhas peças ao vivo e a cores e você que está fora do Brasil, você que está no Brasil pode ser em qualquer lugar, você vai poder ver o que eu vou explicar aqui hoje para elas eu sinto muito que você não vai poder participar desse nosso momento e ver ao vivo e a cores as peças mas as fotos do meu site são muito claras e se você quiser mais alguma imagem e depois você pode entrar em contato comigo, tá bom? Meninas, eu vou virar aqui a câmera para vocês falarem um oi Boa tarde, Ana, boa tarde, Solange Oi, boa tarde, tudo bom, Kátia? É um prazer imenso estar aqui com vocês muito obrigada por essa sugestão Obrigada a eu pelo convite Muito legal, isso é até estimulante para que eu faça outras vezes esse tipo de reunião acho que é muito legal Muito obrigada pela presença de vocês Eu te agradeço Obrigada Obrigada pelo convite Bem, meninas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cristais de rocha sobre as cores e como que elas interferem tanto na nossa felicidade Os cristais de rocha, assim como as cores assim como qualquer material existente ele tem uma informação de onda que a gente chama de espectro Esse espectro, ele interfere na nossa energia eletromagnética isso faz com que a gente, sabendo ou não, aquilo tenha interferência no nosso corpo A questão é que quando a gente seleciona na nossa mente o que a gente quer aproveitar dessas ondas que estão aqui o tempo todo aqui e agora é que onde entra o nosso poder da nossa consciência para favorecer uma coisa que a gente está buscando e a gente está numa era muito interessante do planeta eu não sei se vocês já ouviram falar se vocês pesquisaram alguma coisa o planeta está passando por uma modificação a tendência que a gente eleve a nossa energia e eu estou aqui justamente para colaborar para que a nossa energia se eleve para que a gente tenha mais mais foco no nosso desenvolvimento e na nossa elevação de energia sutil é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho e eu vou só desligar a câmera um segundo que eu esqueci meus anéis, tá bom? Eu sou a Kátia Francisco eu sou estilista e designer de joias e tudo que eu aprendi ao longo dos anos sobre cristais, sobre a energia dos cristais e das cores eu me der passar isso para as pessoas é por isso que eu tenho que eu trabalho com cristais porque eles causam imenso benefício energético para as pessoas e por que que os cristais têm essa energia diferenciada, né? por que que eles têm essa energia diferenciada? é misticismo? é esoterismo? é só uma crença de que isso acontece? eu vou dar alguns exemplos para vocês para que embasem um pouco esse conhecimento tem um japonês que eu não sei agora o nome dele para dizer mas se você procurar na internet o japonês da experiência da água vocês vão saber eu não sei se vocês já ouviram falar ele pegou a água pôs água no ambiente água no outro ambiente submeteu uma a um tipo de música então ele colocou música clássica músicas new age cada música que ele ia colocando ele observava um padrão de congelamento da água na forma cristalina e na água que ficava no ambiente que tinha essa interferência eletromagnética da música da música clássica das músicas harmônicas a água formava desenhos cristalinos incríveis fora do comum no congelamento no congelamento e já a água que ficava no outro ambiente submetida a músicas pesadas como hard rock gritaria choro ele pôs vários tipos de som que ele considerava pesados e ruins e ele chegou à conclusão seguinte no congelamento que a água era submetida a energias ruins o congelamento não dava uma formação cristalina a água se congelava formando ondas formando formas amorfas ou seja, não tinha uma definição cristalina como tinha na outra água congelada ele chegou até a fazer uma exposição com as fotografias desses cristais o contrário é verdadeiro e vocês vão ver que isso tem lógica para qualquer leigo que não consegue sentir a energia das coisas consegue ver a lógica nisso de que, da mesma forma que se eu submeto a água porque a água tem capacidade de memorizar energia essa é uma característica da água ela se impregna de memória energética então, se a água submetida a som de alta vibração consegue fazer uma formação cristalina perfeita o que se observou que é verdadeiro é que a formação cristalina perfeita emana uma vibração energética também sutil como a vibração das músicas que são harmônicas e sutis e o que acontece com o cristal? que é muito diferente da pedra tem pedras que não tem formação cristalina o cristal porque ele é chamado de cristal? ele tem uma formação geométrica perfeita atômica perfeita formada por desenhos que são chamados de geometria sagrada são hexágonos, triângulos formas organizadas espacialmente que são perfeitas que é possível verificar na formação das flores a formação geométrica que a gente vê nas flores segue o mesmo princípio da geometria sagrada e então quando você observa a flor também tem uma energia sutil né? que é a natureza exatamente a natureza tem uma força extraordinária extraordinária e aí o que acontece? quando a gente toma consciência dessas coisas que é um paradoxo um pouco diferente do que foi colocado pela física clássica né? onde eu sou eu você estamos todos separados você tá aí eu tô aqui aquilo tá ali eu tô aqui o separatismo né? da física clássica que divide assim a razão e o emocional né? que divide as diferenças entre as pessoas as pessoas que fazem com que elas se tornem insectárias tudo isso é um um paradigma que foi estimulado pela física clássica pela visão da física clássica acontece que com a física quântica a gente aprende que nós somos um que eu interfiro no seu campo você interfere no meu que todas as ondas que estão aqui faz parte do meu do todo e que eu tô inserida dentro dessa natureza a forma como eu vivo interfere não só em mim como interfere em toda a minha família e é por isso que a gente tá entrando com muitas pessoas pensando dessa forma na nova era pra que haja uma consciência do planeta pra que a gente eleve a nossa energia então os cristais o que é legal é isso eles vêm pra colaborar com essa energia de alta vibração então quando você usa um cristal ele vai estar vibrando ele tem aquela vibração dele perfeita, harmônica quando a gente tá usando um cristal justamente ele transmite essa energia pra nós e o que que acontece porque ele é usado nos relógios nos equipamentos eletrônicos ele tem aquele ritmo ele dá o ritmo compassado e equilibrado né então o que que acontece ele nos fortalece de que a gente tem que se manter em alta vibração que é onde está o nosso poder alguma de vocês você consegue fazer alguma coisa quando tá triste? quando tá de mau humor? só sentar cada vez mais nada tem graça o nosso poder mora justamente na nossa no nosso bem estar nas boas palavras no amor que você na mente e a mente quando trabalha junto com o cristal é muito legal porque o cristal assim como a água ele também se caracteriza ele materializa a vibração que você programa ele então a gente fala em programação de cristais então o cristal ele não só tem aí tem N informações porque tem a cor do cristal que é um espectro que passa que é um comprimento de onda que tem informação eletromagnética aí tem o cristal em si que emana uma energia específica e então tem uma informação de onda eletromagnética e essas coisas se compõem se entrelaçam ainda quando você junta sua intenção onde você faz a programação do cristal então é agora que eu vou sair linda e maravilhosa pro meu dia de trabalho e você se olha no espelho e você se promete ficar em alta vibração com os cristais que estão colaborando com você e com a sua mente que também programa então existem técnicas pra programação de cristal me acompanha no meu canal do youtube eu vou falar sobre cores sobre moda sobre comportamento da nova era sobre ousadia sobre coragem todas essas palavras maravilhosas que colocam a gente bem na fita num outro num outro astral então de vez a gente fica aguardando os cristais porque os cristais oi oi